O tema é na área de direito, eu vou fazer aqui alguns comentários sobre os sistemas jurídicos da Civil Law e da Common Law. Vamos lá? A Civil Law ou a Lei Civil é um sistema jurídico que tem sua história ligada ao direito constitucional ou ao direito continental europeu dos séculos XIV, XV e posteriores e que tem uma base forte estabelecida por sobre a construção de codificações de normas escritas. A Lei Civil ou Civil Law está baseada, portanto, nessa tradição romano-germânica que a Europa recebe, a Europa continental, e que transforma sistemas jurídicos nacionais a partir da absorção de certos valores, de certas noções, de certos direitos, para dentro de sistemas jurídicos baseados em leis escritas, em códigos. Inclusive, o código napoleônico teve influência em leis romanas anteriores que eram postas em livros, em escritos, melhor dizendo. Eram leis das cidades, leis do império, leis daquela organização política de época, que depois foram consubstanciadas em normas escritas. Daí, a razão pela qual, posteriormente, ideias, princípios, regras, normas jurídicas que estabeleciam-se na sociedade passavam a ser absorvidas por trabalhos escritos, por codificações, por códexes. Daí, a ideia do código napoleônico, que teve grande impacto e grande influência em outros sistemas jurídicos da civil law, dessa lei que é consubstanciada em escritos, em livros, em códigos. Por outro lado, há uma tradição anglo-saxônica, que vem também do medievo, antigo, da antiguidade, enfim, mas muito aí no medieval, no período medieval, que já tem um sistema jurídico baseado em leis, que são trazidas dos costumes, dos hábitos, dos modos, dos mores, das vivências, das comunidades, dos impérios, dos reinos, dos países, que têm precedentes judiciais com força de lei. E, portanto, na Comoló, no sistema da Comoló, não podemos mais colocar como eixo central de concepção desses sistemas jurídicos o código, os códex, as codificações escritas, mas a própria força do cotidiano com o direito consuetudinário, ou seja, aquele direito que está muito atrelado a uma ordem do direito natural, portanto, um direito não escrito, e que ele vai se espraiando pelos hábitos, pelos costumes, pelas convenções sociais, regras, e depois essas regras passam também a estabelecer certas visões de Estado em suas decisões, e aí aqueles Estados de decisão fundam precedentes julgados que vão ser aplicados a casos de igual natureza, de iguais características, formulando assim um conjunto de decisões judiciais e com força de norma, com força de regra, com força de lei. Daí a ideia de que a Comoló é adotada muito mais por países de tradição de direito consuetudinário, ou seja, do direito não escrito, e ligadas ao mundo anglo-saxônico. Obrigado. Obrigado.